Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como prometido, vamos fazer um replante nesse maravilhoso vasinho que nós fizemos em um vídeo anterior, né gente? Vamos tirar essa princesinha do método de hidratação e vamos levar para o vaso de fibra de coco. Veja bem gente, para sustentabilidade dele, para mim colocar ele pendurado, como é um vaso ecológico, quando eu molhar ele vai ficar flexível, com certeza. Qualquer um que você compra de fibra de coco, você sabe que ele fica mole quando molha, né? Então eu vou usar esse pratinho para dar sustentabilidade para ele, ó, perfeito, encaixou perfeitamente aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer com essa mocinha aqui, tá? Provavelmente eu não vou tirar todo o substrato, eu vou olhar como ela está aqui, é esfagno puro, porque ela é uma mini falenope, gente, ela precisa de bastante umidade, eu sempre falo nos vídeos para vocês, por isso eu optei em colocar ela aqui nesse vaso de fibra de coco, porque ela gosta de umidade. Deixa eu ver como está esse substrato, essa planta acho que tem uma semana eu só vou tirar um pouco, gente, do esfagno próximo do caule, não vou tirar tudo. Olha, eu quero que vocês vejam as raízes como fica envolvida no esfagno, elas ficam muito bem, por isso que eu falo, gente, não retirem todo o esfagno, vocês judiam demais das plantas de vocês, tá? Não precisa retirar todo esse esfagno, gente, olha, é só afastar, gente, é só afastar do caule, o problema é no caule, tá? Não encostando no caule, não precisa se apavorar com esse esfagno não, tá, gente? É super tranquilo, elas gostam, elas necessitam. Eles colocam esse esfagno porque a necessidade das mini falenopes é ficar assim, bem úmida, tá, gente? E olha essas raízes, que show! Olha isso, gente, essa planta está desde dezembro no método de ratação, quem acompanha o canal sabe, já viu, né, ela no método de ratação. Vocês vão perguntar pra mim, Lu, esse pratinho tá furado? Gente, eu vou furar ele agora, porque não deu tempo de eu furar, tá? Vou furar na faquinha mesmo. Fiz três furinhos aqui, tá? Tranquilamente. Agora vamos medir nossa princesa aqui, né, pra ver como que a gente vai apoiar ela aqui, tá? Ó, super tranquilo, ela tem que ficar com o caulezinho bem livre. Primeiro vamos fazer uma misturinha aqui, que a gente vai precisar colocar por cima pra dar uma sustentabilidade pra ela, já que o vaso de coco não tem como a gente passar um palito pra dar sustentabilidade, então a gente pode amarrar ela num pedaço de tijolo, ou a gente fazer um substrato que segura um pouco, tá? Ó, eu vou pegar essas pedrinhas aqui, vou fazer uma mistura aqui, tá? Essa casca de arroz carbonizada, ela ajuda no enraizamento. Então, já com a nossa misturinha pronta, então vamos acomodar essa mocinha aqui agora, pra gente ver como que a gente vai fazer. Eu gosto de encostar ela sempre na bordinha dos meus vasos, gente, porque eu dou todo esse espaço pra elas, né, dependurarem. Apesar que a minha luminosidade aqui tá tão alta nesse espaço, gente, que elas tão ficando eretas, vocês acreditam? Na parte de baixo, eu vou usar o chip de coco, tá, gente? Já que nós estamos fazendo replante nesse vaso maravilhoso de fibra de coco, né? Então, na parte de baixo, sim, vou usar a fibra de coco e dar sustentação pra ela, que nós vamos jogar essa misturinha que nós acabamos de fazer, tá, gente? Ó, a fibra de coco caseira que eu faço, o chip de coco caseiro, na verdade, né, que eu faço, tá? Não removi todo o esfagno dela, vocês viram, ela não vai sentir nadinha. Ó, gente, ela já quase que ficou firme. Agora, eu venho com essa misturinha aqui, eu vou colocar mais próximo dela aqui pra sustentar ela, tá? Ó, essa aqui é só pra sustentar mesmo, tá, gente? Não teria nem necessidade. Se eu tivesse amarrado num tijolo, não teria necessidade de eu colocar essas pedrinhas. Não vou colocar muito, porque eu não quero que fique pesado também, tá? Vocês podem amarrar num tijolo, amarrar num isopor, tá? E podem usar o substrato que vocês quiserem aqui, tá, gente? Só por cima, a pedra brita com a casca de arroz carbonizada. Nós vamos fazer a primeira rega junto, vou explicar tudinho pra vocês, o local que eu vou deixar ela, tá, gente? Agora, na adubação, gente, eu vou colocar aqui o nosso querido osmocote, vou envolvendo um esfagno aqui, que eu tô sem o porta-adubo, então eu tô colocando sempre no esfagno por conta disso. Você coloca no esfagno e coloca no cantinho aqui, gente, não coloca próximo do caule, nem em cima de raízes, tá? Bastante cuidado com a adubação dessas meninas. Eu gosto de usar esse aqui, ó, 15, 9, 12, que ele me ajuda bastante mesmo aqui no meu cultivo. Olha aqui, gente, que lindeza, onde ficou o nosso vasinho de fibra de coco. Olha que coisa mais linda, ficou aqui, né, na parte que eu cultivo todas que estão em chip de coco. Agora nós vamos fazer a rega dele. Eu vou regar de mangueira, assim mesmo, tá, gente? Essa rega vai ser feita de acordo que eu observar. Aqui tem como, gente, eu tá colocando a mão e eu vejo se tá úmido, se tá seco, tá? É bem facinho a observação da rega nesse cultivo. Gente, não vai ser difícil, tá? Pode observar que ele ficou bem sequinho, né, quando eu fabriquei. E depois que você molha, ele amolece um pouquinho. E como diz a Lilian, essas raízes, elas vão se adentrar aqui e vai dar firmeza pra esse vaso. Então, pra quem tava preocupada com a vazão de água, né, gente, a vazão de água é normal. Se vocês quiserem fazer um arame teladinho, a vazão é normal. Esse pratinho eu fiz furos pequeno. Então, veja bem, não vai segurar muita umidade. Quando escoar, ó, quando escoar, o vaso tá bem firminho por conta do substrato, as pedrinhas. Manteve ele bem firminho, gente, ó. Escoa normalmente, tá? Daqui 10 minutos eu vou mostrar pra vocês. Vejam, gente, nem 10 minutos já escoou tudo. Ó, tá tudo sequinho já. Ó, o vaso não tá tão molengote por conta do substrato. E tá aí, essa é a minha experiência com esse vaso caseiro, tá? Vocês estavam bem curiosos pra ver esse replante, né, gente? Eu também estava ansiosa pra fazer nesse vaso maravilhoso. Olha, gente, que princesa mais encantadora. Muito obrigada, gente, a vocês que ficaram até aqui. Quero deixar pra vocês a fabricação deste vasinho, tá? Pra quem não viu ainda, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.